Anunciadas novas medidas para ajudar no escoamento da safra de grãos 2014 e 2015. Este ano é esperado um novo recorde na produção com mais 200 milhões de toneladas. Juntas as regiões centro-oeste, norte e nordeste são responsáveis por mais da metade da produção agrícola do país, 55%. Mas as remessas estão concentradas nos portos de Santos, na região sudeste e Paranaguá, na região sul. Eles escoaram metade das exportações na safra 2013-2014. O governo quer melhorar as vias de acesso a esses portos e incentivar o escoamento também por portos do norte, como Belém, no Pará, e do nordeste, como Itaqui, no Maranhão. Nós precisamos também chegar na China com um custo mais baixo pelo canal do Panamá, que está sendo duplicado, e que a nossa produção saindo por Belém e por Itaqui vai ter os dias diminuídos nas viagens de navio. E para Roterdã, para a área Europa, nós temos cinco dias a menos, diferente a menos do que Paranaguá, se lá fosse escoado. São várias ações que serão implantadas para facilitar o transporte da safra até os portos e o embarque. A duplicação da BR-060 entre Goiânia e Jataí, em Goiás, foi concluída em outubro e estão em andamento obras de duplicação de 213 quilômetros nas rodovias BR-050, 060 e 163. Até março de 2015, os 223 quilômetros da ferrovia entre Campinas e Santos vão estar duplicados. E o aproveitamento do Complexo Intermodal de Rondonópolis, no Mato Grosso, vai permitir transportar 10% mais que em 2014. No Porto de Santos, vai ser criado o quarto estacionamento para triagem de caminhões que se dirigem ao porto, com capacidade para 200 veículos. O controle do agendamento também vai melhorar, com postos de fiscalização fixos e um móvel. E um novo sistema de agendamento também vai ser testado para saber quantos caminhões se dirigem ao porto. Esse sistema entrar em operação, tão logo se inicia a safra. A safra 2015, que está prevista agora para fevereiro. Na BR-163, as obras estão em andamento e a rodovia vai estar totalmente pavimentada até 2016. As outras rodovias do chamado Arco Norte, BR-364, 174 e 158, vão receber ações de manutenção. Ainda no Arco Norte, vão ser financiadas 426 embarcações para a operação em hidrovias. A dragagem do Rio Madeira foi concluída em novembro de 2014. A hidrovia Tietê, no estado de São Paulo, vai receber investimentos no valor de R$ 2,1 bilhões em parceria com o governo do estado para o segundo semestre deste ano. Investimentos de R$ 1 bilhão em infraestrutura e acessos em portos devem aumentar a capacidade de escoamento de 23 milhões de toneladas de vegetais por ano. Além das ações previstas para este ano, o governo planeja investimentos de médio e longo prazo para melhorar as condições de transporte da produção agrícola brasileira. 2015 vai ser o ano em que se espera resolver os problemas que mais afetam o escoamento da safra. Nós temos alguns investimentos que podem ser feitos neste ano. Eu acho que há ações a curtíssimo prazo e depois médio e longo prazo. Mas eu considero que o ano de 2015, tendo em vista a orientação da presidente Dilma, será importante que nós possamos superar alguns gargalos.